15 dias com Santa Brígida Oração inicial para todos os dias Consagração diária à Nossa Senhora Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço o meu coração, a fim de que o conserveis intacto como vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, de pureza e de verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas. O meu presente e o meu futuro, para serem apresentadas por vós ao vosso divino Filho, para a purificação da minha vida. Ó Mãe Compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minhas indiferenças e das minhas negligencias. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me, contra todos os perigos da alma e do corpo, agora e por toda a eternidade. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No décimo primeiro dia, vamos fazer a oração pelos pecadores de todo o mundo. Ó Jesus, profundíssimo abismo de misericórdia sem fim, suplico-vos em memória de vossas santas chagas, que penetraram até a medula dos vossos ossos e atingiram as vossas entranhas. Que vos digneis afastar desse pobre pecador, do lado da sal de ofensas em que está submerso, conduzindo-o para longe do pecado. Suplico-vos também esconder-me de vossa face irritada, ocultando-me dentro de vossas chagas, até que a vossa cólera e a vossa justa indignação tenham passado. Que assim seja. Oração final Ó doce Jesus, vulnerai o meu coração, a fim de que lágrimas de arrependimento, de compulsão e de amor, noite e dia me sirvam de alimento. Conservai-me inteiramente a vós, que o meu coração vos sirva de perpétua habitação, e que a minha conduta vos seja agradável, e que o fim da minha vida seja de tal modo edificante, que eu possa ser admitido no vosso paraíso, onde com os vossos santos eu hei de vos louvar para sempre. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você gostou dos 15 dias em oração com Santa Brígita, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e ajude o nosso canal.